Oi meus amores, você tá pensando em comprar um smartphone da Xiaomi, mas não sabe qual comprar? Nesse vídeo eu trago os melhores smartphones da Xiaomi pra você comprar agora no ano de 2024. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E o primeiro smartphone da lista é o Redmi Note 13. Claro que ele não poderia faltar, porque ele é um ótimo smartphone aí na faixa de mil reais. Então se você tá querendo comprar um smartphone na faixa dos seus mil reais aí, esse smartphone é topíssimo pra você. Começando a falar sobre esse design dele, que é um design muito bonito, né? Tô aqui com a cor azul, mas tem outras cores também. E temos aqui essa traseira brilhante aqui, muito linda. Temos suas três câmeras com o flash aqui do ladinho, né? Aqui na lateral tem o botão power, botão de volume mais e menos. Aqui em cima vamos ter entrada pra fone de ouvido, tem também saída de som, microfone e sensor infravermelho. E esse sensor infravermelho é pra você controlar TV, ar-condicionado, etc. Tudo somente com o smartphone, porque nele tem um aplicativo, como se fosse um controle pra você fazer isso. Muito prático nos smartphones da Xiaomi, né? Todos os smartphones da Xiaomi que eu vou falar aqui no vídeo tem essa função aí de sensor infravermelho. Então isso é muito bom. E também ele vai ter som estéreo. Então o som dele sai aqui em cima e sai aqui embaixo também, tá? Um som estéreo com uma qualidade muito boa. E também aqui embaixo vamos ter microfone, a entrada pra carregamento SBC e a gaveta de chip, que é uma gaveta híbrida, tá? Você consegue utilizar dois chips e um cartão de memória ou um chip... Não, falei errado, né? Você consegue utilizar um chip e um cartão de memória ou somente dois chips sem cartão de memória, tá? Agora falei certo. E aqui na outra lateral dele não tem nada, tá? E um ponto bem positivo dele também é a sua tela. E é uma tela muito bonita. O sensor de impressão digital é aqui na tela, tá? Então vocês puderam ver que não é aqui na lateral, mas sim na tela e funciona muito bem. E essa tela dele tem pouquíssimas bordas, tá? Então eu gosto do Redmi Note 13 porque tem poucas bordas nessa tela. Não acho bonito bordas grossas, né? No smartphone. É uma tela de 6.67 polegadas com a tecnologia AMOLED, resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz. Então deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês aqui a sua taxa de atualização, né? Ó, entrando aqui, 120 Hz. Então ele vai ter uma fluidez bacana na sua tela, uma suavidade bem legal. E por esse preço é uma tela muito boa, tá? Com cores bem vivas, contraste super forte, brilho forte também pra você utilizar fora de casa, no sol, etc. Então essa tela tem pontos super positivos aí pelo preço que o Redmi Note 13 está custando. Agora falando sobre a bateria dele, ele vai ter uma bateria de 5.000 mAh com carregador aí de 33 watts que vem junto na caixinha dele, tá? Ele também vem com capinha. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui a capinha que ele tem. Vem com essa capinha aqui escura, não é transparente. Todos os smartphones da Xiaomi que eu vou falar aqui, vem com essa capinha escura, tá? Então todos vão vir com capinha. E também vem com uma película já aplicada na tela e isso é muito bom, tá? Vai proteger aí o seu smartphone contra riscos, etc. Agora falando sobre o processador dele, ele vai ter aí o Snapdragon 685, um processador que muita gente conhece, né? Um processador muito bom que você vai conseguir utilizar os seus aplicativos do dia a dia, sem travamento, sem engasgo nenhum e pagando pouco, né? Aqui no AnTuTu, por exemplo, ele vai fazer em torno de 326 mil pontos por aí. Uma pontuação legal por esse preço que ele custa, você vai conseguir jogar jogos nele também sim. Claro que você não vai conseguir jogar os jogos na maior qualidade possível, mas pra você que quer pagar pouco, tá? E na faixa de mil reais aí e não quer um smartphone gamer, quer jogar jogos, mas não precisa ser na maior qualidade possível, esse smartphone é pra você porque o desempenho dele é muito bom. E agora, claro, temos que falar sobre as câmeras dele. Ele vai ter uma câmera principal traseira de 108 megapixels, tem câmera ultra-wide que faz também a função macro de 8 megapixels, vai ter a câmera de profundidade pra dar desfoque no fundo de 2 megapixels e também tem a sua câmera frontal de 13 megapixels. E todas essas câmeras, na minha opinião, se saem muito bem, com uma boa antidez, uma boa qualidade, bom balanço de branco, então se saem muito bem pelo preço que ele custa. Então eu gosto bastante das câmeras dele também. E é claro que eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo pra você conferir o valor que ele tá custando agora enquanto você está vendo esse vídeo. E agora, o próximo smartphone da lista é o Poco X6 Pro 5G. Um smartphone muito bonito também, né, com a traseira feita em vidro, tá, então ele tem a traseira feita em vidro, que isso é muito bom, ponto bem positivo também. Sua traseira brilhante aí, muito lindo também ele, tá, tô aqui com a cor azul. Temos aqui o seu botão power também, botão de volume mais e menos. Aqui em cima vamos ter a saída de som, tá, tem aqui a entrada pra fone de ouvido, microfone e sensor infravermelho também nele. Aqui na outra lateral não tem nada e aqui embaixo vamos ter outra saída de som, entrada pra carregamento SBC, microfone e a gaveta de chip, tá. Então, vocês puderam ver que ele também tem som estéreo, claro, um som estéreo com uma qualidade muito boa também, tá. E também o sensor infravermelho pra você controlar a TV, etc. E o sensor de impressão digital dele também é aqui na tela e também funciona muito bem. Agora entrando aqui nas configurações pra mostrar que ele também vai ter pouquíssimas bordas, bordas bem finas, tá, e um brilho bem alto também pra você utilizar fora de casa, no sol, etc. É uma tela de 6.67 polegadas também, com tecnologia AMOLED, resolução Quad HD e tem a taxa de atualização também, tá, de 120 Hz. Então deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês, ó, 120 Hz, mas tem esse padrão aqui que é a sua taxa de atualização dinâmica. Isso significa o quê? Que ele vai trocar sozinho pra você de acordo com o que você tá utilizando. Se você tiver jogando um jogo, ele muda pra 120, se tiver utilizando um aplicativo normal, ele muda pra 60 e isso economiza bateria. Então também é um ponto super positivo nessa tela dele, essa taxa de atualização dinâmica. Então, além de ser uma tela com uma qualidade muito boa, cores vivas, contraste forte, brilho alto, uma tela também com fluidez legal, suavidade legal também, ele também vai ter essa taxa de atualização dinâmica que economiza bateria e você não precisa vir aqui e ficar trocando, ele troca sozinho pra você. E agora falando sobre a bateria dele, ele vai ter uma bateria de 5.100 mAh, 100 mAh a mais, né, que é o Redmi Note 13, e vai ter um carregador de 67 watts pra carregar essa bateria super rápido. Então com esse carregador de 67 watts, você não vai ter problema aí pra carregar essa bateria rapidinho, tá? Então isso é muito bom, um ponto bem positivo. E também ele vai vir com capinha, como eu falei pra vocês, e com película já aplicada na tela. Agora entrando aqui nas configurações, pra mostrar pra vocês em conexão e compartilhamento, que ele vai ter aqui a tecnologia NFC. Então ele tem sim essa tecnologia pra você fazer pagamento de conta só encostando ele na maquininha. Muita gente utiliza NFC no smartphone hoje em dia, muita gente quer essa tecnologia, então ele tem sim essa tecnologia NFC, um ponto super positivo também. E agora falando aí sobre o processador dele, ele vai ter aí o Snapdragon 7S Gen 2, tá? Um processador muito bom também e que vai conseguir aí utilizar os seus aplicativos no dia a dia sem problema nenhum. Ele vai fazer aí no AnTuTu 588 mil pontos por aí, tá? Então já é uma pontuação muito legal, muito boa, tá? Então você consegue, claro, jogar os seus jogos aí numa qualidade legal. Ele roda até o Gage Impact sim, tá? Então se ele roda o Gage Impact, vai rodar qualquer jogo que você quiser rodar. Então ele também é um smartphone muito bom na questão de desempenho, tá? Claro que vão ter smartphones melhores aqui nesse vídeo na questão de desempenho, mas ele também é sim um smartphone bom na questão de desempenho pra você também que não quer pagar muito, tá? Então ele é um ótimo smartphone pra isso. E agora falando sobre as câmeras dele, ele vai ter uma câmera principal traseira de 200 megapixels, tem câmera ultrawide de 8 megapixels, também vai ter a sua câmera de profundidade de 2 megapixels e sua câmera frontal de 16 megapixels. E é claro que na minha opinião também são câmeras muito boas pelo preço que ele custa, tá? Todos os smartphones que eu vou falar aqui é sobre o preço que eles estão custando, tá bom? Então são câmeras muito legais por esse preço. Então o Redmi Note 13 Pro 5G também é um ótimo smartphone porque tem pontos super positivos. E é claro que eu também vou deixar o link dele na descrição do vídeo. E o próximo smartphone da lista é o Poco X6 Pro. Isso mesmo, gente. Esse smartphone aqui que também é muito lindo. Eu estou aqui com essa traseira dele que imita um couro, tá? É como se fosse um couro mesmo, essa textura dele. Então é bem diferente. Claro que ele tem também a traseira lisa, tá? Que são outras cores, mas essa cor amarela aqui é muito linda. Eu gosto bastante. Também tem esse efeito legal aqui no módulo de câmeras dele, tá? A lateral dele aqui é preta com o botão Power amarelo. Então eu gosto bastante desse design dele. Acho ele muito lindo. Então temos aqui o botão Power, botão de volume mais e menos. Aqui em cima vamos ter saída de som, microfone e sensor infravermelho para controlar a TV, etc. Aqui na lateral dele não tem nada. E aqui embaixo vamos ter também saída de som, a entrada para carregamento SBC, microfone e a gaveta de chip. Então ele vai ter também som estéreo, claro, com uma qualidade muito boa. E a tela dele também, o sensor de impressão digital vai ser nela aqui e também funciona muito bem. Ele também tem pouquíssimas bordas, né? Então os três smartphones aqui tem pouquíssimas bordas na tela, o que deixa essa tela muito bonita. Vai ter 6.67 polegadas aí. Tem a tecnologia AMOLED, tá? Resolução Quad HD e tem a taxa de atualização também de 120 Hz. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, 120 Hz e também tem a taxa de atualização dinâmica para trocar sozinho e economizar a bateria. Então a tela dele também é um ponto bem positivo nele, tá? Também vai ser uma tela com uma qualidade incrível e também vai ter fluidez e suavidade bem legal. Entrando aqui agora em configurações de novo para mostrar para vocês aqui que ele também vai ter NFC igual ao Note 13 Pro, tá? Então ele também tem sim NFC para você fazer pagamento de conta só encostando ele na maquininha, tá? Então o Poco C6 Pro aqui vai ser um smartphone bem completinho para você. E na questão de bateria dele, ele vai ter uma bateria de 5.000 mAh, tá? Com carregador de 67 watts na caixinha dele também, que vai carregar essa bateria super rápido. Também vem com capinha escura, tá? Já na caixinha e com película já aplicada na tela. E agora falando aí sobre o processador dele, que é um processador muito bom, tá? Ele vai ter um desempenho muito legal. Ele tem aí o Dimensity 8300 Ultra. Então para você que quer um smartphone para jogar jogos, esse smartphone aqui é para você. E aqui no AnTuTu, por exemplo, ele vai fazer aí em torno de 1 milhão de pontos. Então ele faz 1 milhão 349 mil pontos, tá? É bastante coisa. Então você vai conseguir jogar o Gage Impact nele sim, numa qualidade muito legal. Vai conseguir jogar todos os jogos que você quiser jogar numa qualidade bem bacana, na maior qualidade possível. Então ele é um smartphone muito bom para você que quer um smartphone com desempenho top e quer jogar jogos numa qualidade muito boa, tá? Então o desempenho desse smartphone aqui vai ser um desempenho muito bom. E não podemos deixar de falar sobre as câmeras dele, que também são legais, tá? Tem uma câmera principal traseira de 64 megapixels com estabilização ótica. Tem também a câmera ultra-wide de 8 megapixels, câmera macro de 2 megapixels e sua câmera frontal de 16 megapixels. E é claro que também todas essas câmeras dele se saem muito bem, tá? Então as câmeras dele se saem com uma qualidade incrível, uma qualidade muito boa. Então claro que eu gostei também dessas câmeras do Poco X6 Pro. E eu também vou deixar o link do Poco X6 Pro na descrição do vídeo para você conferir o valor que ele está custando agora enquanto você está vendo esse vídeo. Então esse foi o vídeo dos melhores smartphones da Xiaomi para você comprar agora em 2024. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora corre me seguir lá no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo.